Sou foda, na cama te esculacho, na sala ou no quarto, no beco ou no carro Eu sou sinistro, melhor que seu marido, esculacho seu amigo Na cama sou perito, avassalador, um cara interessante Esculacho seu amante, até o seu ficante Mas não se esqueça que eu sou vagabundo Depois que a putaria começou a rolar no mundo Pra te enlouquecer, pra te enlouquecer Todas, todas que provaram não conseguem esquecer Pra te enlouquecer, pra te enlouquecer Todas, todas que provaram não conseguem esquecer Renato e Monte Negro dando sequência no peito Renato e Monte Negro dando sequência no peito Traição é traição, romance é romance Amor é amor e lance é lance Traição é traição, romance é romance Amor é amor e lance é lance Sou foda, na cama te esculacho Na sala ou no mar, no beco ou no carro Eu sou sinistro, melhor que seu marido Esculacho seu amigo, na cama sou perito Abaçalador, um cara interessante Esculacho seu amante, até o seu picante Mas não se esqueça que eu sou vagabundo Depois que a putaria começou a lutar Pra te enlouquecer, pra te enlouquecer Todas, todas que provaram não conseguem esquecer Pra te enlouquecer, pra te enlouquecer Todas, todas que provaram não conseguem esquecer Oh pente, 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 oh pente Renato e Montenegro dando sequência no peito Renato e Montenegro dando sequência no peito Traição é traição Romance é romance Amor é amor E o lance é romance Traição é traição Romance é romance Amor é amor E o lance é romance Sim 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 Sim